Guarda a bicicleta. ڈیو بلوگ ڈیو بلنے کے لئے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانا ہے چیز تو اگر وہاں پہ مبائل لی دیا تو آپ چیز چلے جائیں گے تو لیٹس گو مبائل مارکٹ مبائل مارکٹ میں مبائل اگر ہے چیک کروا دیئے وہی پینل کا مسئلہ کر رہے پینل چینج ہونا ہے لیکن ابھی آپ روزہ افتار کے بعد آو تو میں آپ سے فائنل بات کروں گا تو بس ابھی چلتے چلتے ابھی چیز چلتے چل جانے کے بعد دیکھتے کیا کرنا ہے پھر یہاں پھر کل آئیں گے اس کے بعد یا رات کو دیکھتے افتاری کے بعد ادھر موبائل دے رہیں گے ڈیو بلوگ جا رہے ہیں اچھا وہ سین اچھا تھا کہ ہم لوگوں نے وہ موبائل ادھر ہی اسی وقت بننے کے لئے دے رہی تھا پھر موبائل ہوتھا کے آگیا ہوں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپو کے ساتھ اپو آپ کھان لے کے جا رہے ہو پھر دیکھان لے کے جا رہے ہیں تو لے گایز اب لوگ جا رہے ہیں ابو کے ساتھ اپو کہا لے کے جا رہے ہیں کونسا بلان دکھا رہے ہیں کسا بلان دکھا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو لیس گو تو گایز ابھی ہم لوگ راستے میں ہیں اب جا رہے ہیں Vamos ver a parte dele, o que vai passar o próximo vídeo, e vamos lá, vamos lá, vamos ver a parte dele, o vídeo não precisa levar a sua parte, o que vamos levar para uma pessoa e a gente vai levar a sua parte. Então, o que conhece, que é que ela tem que levar a sua parte, o que quer comprar dinheiro, quero fazer a minha parte, então vamos ver a terra. Então, eu estava vendo a terra, eu estava vendo a terra, vou me tornar a terra, mas agora eu estava vendo a terra, E quando a gente estava conseguindo, então... A gente está vendo a gente, se você ver, se nós entendemos... E depois depois a gente se perguntando, A plot de certo, o set é pra fazer, vamos lendo... Então... Eu estou sentindo atrás de uma bicicleta e eu estou indo atrás de uma bicicleta. Então, a plot de ver se entender, se a plot de entender... É... É, ela está indo, aquela pessoa, e se a ver se entender... Então, se a ver se ver, se ver como fazer o que fazer, o que vai fazer... Então, você entender a plot de entender, depois de entender a questão. E então, eu vou falar sobre o que o que é a cena, depois de entender a plot de entender. uma história de um plano que não está funcionando com um plano de uma história de uma história que a gente não está começando a ver então nós estamos vendo o vídeo, não está entendido, não está entendido nós estamos indo a casa e nós vamos nos contar a história de cá o plano que não está entendido porque a gente não está entendido nós estamos voltando para casa, se você não está vendo Então, vocês vão ver o que o cenário tem e quais as leis há de fazer Então, vocês vão para casa e vamos lá Como eu vi as plot shots de ver O cenário de morar de morar O cenário não está entendendo a plot O cenário não está entendendo a história O cenário está em documento O cenário está em 240 grz E o cenário está em 200 grz Então, o cenário está em um sistema Então, é isso aí, vamos fazer agora, vamos fazer esse vlog aqui. Se você gostar, gostar, se inscreva-se, e aí, se inscreva-se. E aí, se inscreva-se no canal! E aí Obrigado.